Olá, Lumber Lovers, desse YouTube vocês devem estar se perguntando Calma, 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 como assim? Surpresa, é um vídeo novo no final de semana, como assim? Motivos especiais requerem vídeos especiais Então estamos aqui, por quê? Por causa da Formobili O nosso avental já denuncia essa feira maravilhosa A maior feira do nosso segmento que tem aqui Esse ano vai ser 100% digital, de 2 a 5 de agosto E eles convidaram a gente para um desafio E gostamos do desafio, Letícia? Imagina quase nada Então assim, quer participar? Quer ver o que a gente está aprontando assim, completo? Tente se inscrever para a Formobili digital Fica o link aí embaixo, na descrição do vídeo Agora, a ideia, na verdade chamar a gente Mas os colegas nós, né? Ricardo Mossegão, Elianzo Leão, quem mais? Esperando ver o que horas, que é o Palab Assim, é um time fraquinho, né? É um time fraquinho Tem que ver o nosso e tem que ir lá no canal deles Também conferir o que eles estão fazendo Aqui nesse vídeo a gente vai mostrar uma peça, um projeto, né, Lê? Mais dicas também Exato A peça final vocês vão ver no canal da Formobili Aqui vocês vão ver um pouco do processo criativo do quê? De uma sapateira Por quê? Porque aqui a gente une o útil e o agradável Então a gente pegou o projeto que uma cliente pediu Que eu acho que é um dos projetos que a gente mais fez durante essa pandemia É... Muita os óbvios, né? Ninguém quer entrar com sapato sujo dentro de casa Não, e nem deixar aquela sapataria na frente da porta, né? A sapateira deixa tudo organizado e protege a sua casa de entrar com sapato sujo Então a gente vai mostrar aí um pouquinho nas próximas imagens Pra vocês verem como que a gente trabalha aqui Então chega a ideia A gente manda uma foto Fala o que precisa Fala as medidas que atendem ou não Aí a gente começa a desenhar Desenha na mão Desenha no computador E aí vão os cortes E aí vem o quê? Vem dica Dica! Então assim... Surra de dica! Deixa o seu like E acompanha o vídeo todo É... Vocês vão gostar Dica boa E... É isso Então acompanha Hashtag desafio ForMobile Experience Vão nos canais dos nossos colegas Não sei, né? Acho nosso projeto mais legal Não sei lá A gente usou MDF nesse projeto Foi uma escolha nossa e da cliente Porque o MDF Por ter a fita de borda Tudo fitado A gente quer Faz parte da dica Olha aí É... Ele protege mais no ambiente Que vai ser na lavanderia Então fica melhor, né? Não precisa dar acabamento É... É preto, né? Então ela escolheu o preto TX Que é atemporal Ele meio que sobe na paisagem A cozinha dela tem Eletrodomésticos preto Então combina E ao mesmo tempo Não fica aquela Bagunça de cores, né Lê? Então acompanha aí um pouco O que foram esses dias de desafio E... A gente já volta com dica E aí O que foram esses dias? E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí Gente, quanta dica boa Porém, por essas vocês não esperavam Pois é, ficaram curiosos Então, canal da Formobili Vocês vão ver a peça finalizada E dos nossos colegas do desafio Formobili Experience E acompanhem Tudo que vai rolar A Formobili é digital, nem por isso Não é sensacional Tem um pouco, né? Tem muita coisa boa, né? Tem muita coisa boa, muito conteúdo legal Então, você não pode perder de novo De dois a cinco de agosto Corre lá, se inscreve e você não pode perder essa Então, vamos lá, tá? Obrigado.